Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Vamos jogar uma partida? Copa Internacional Europeia Tricolada Versus Raio Vai O Cano Vamos pra partida Corrigi o problema, que problema é Meu irmão? Tem alguém machucado, qual é a parada? Não tô vendo nada aqui Tem alguém em suspenso? Ah tá, esse cara aqui Tá machucado Quem vai entrar? Vamos lá, vamos lá Saunders Ok Vamos tirar ele aqui do banco de reserva Clifford Vamos botar aqui Oficent não Leonard Agora sim, agora a gente pode começar Corrigi o problema manual Só volta pra corrigir Substitui o automático de jogador indisponível Para essa partida Tá, vamos lá Tá, vamos lá Tá, vamos lá Vamos lá Eita, meteram o italiano maneira aí Começou Porra, também estão jogando San Siro Meu irmão Quase Vai devolver lá Vai devolver lá Caramba, mano Quase que o cara faz Meu raio vai de umbro Toque rápido Toque rápido, tá Dominique toca Dominique toca Demorou Boa abertura aqui Toca pra trás E eu conto que dá Watts É o pai da criança Abrindo os trabalhos aqui na Copa Internacional Europeia Tricolada versus Raio Vai o Cano Ele sabe que é disso É disso Que o povo gosta Da Tobey Watts É o pai da criança Opa, quase tomou uma bola Vai na luta Boa, meu garoto Olha o Cano aí Vai levar uma bola ali pra linha de fundo Isso Cutuca Que dá Opa É pênalti É pênalti Deixa eu botar o óculos Tô com dificuldade De ler O nome do cidadão O porra, meu amigo Tu deu uma voadora no cara Tá de sacanagem Pênalti muito bem marcado Para a equipe Tricolada Quem vai bater Esse garoto é competente É o Watts Vai bater Ele costuma bater na gaveta Guardou Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Watts É o pai da criança O camisa número 11 Da equipe Tricolada Boleiro pro lado Bola pro outro Ele sabe que é disso É... Tio Kusokyo Vamos nós Vamos lá Vamos manter a pressão 2x0 Aqui Como é que é esse jogo aqui mesmo É... Modo carreira Patterson Smith Price Smith Sem pressa 13 minutos Vem tocando Patterson Pra ele Bradley Bradley Cooper Que balão pro meu camisão Deus Ele invadiu Ele sabe que é disso Ele cruzou Tira a catena Venha Vem aí o Álvaro Garcia Agora Ai meu Deus Ai meu pai Ai minha mãe Ai meus filhos Agora olha o lançamento Ali na direita Pro careca É pro Inze Inze vai levar Pra linha de fundo Fez o cruzamento Na canela do Peterson É... Tira de fora Olha aí o penalti Muito bem batido Pelo Tober Maguire Muito bem batido Deslocou o goleiro Que delícia Balão que sobe Balão que desce Cai na cabeça De quem merece Tirou Olha o José Podo José Pozo Ih Vem tabelando Bem Que defesa No susto Galerão Você sabe que é disso É Disso que o povo gosta Olha só Olha o meu camisa 10 Olha que lindo bonito Fuzila que dá Defendeu É laicável É pauleira dos dois lados É pau que dá em Chico Também dá em Francisco Ih agora o Falcão Na cara do gol Bang Saiu bonito dela Esse é aquele Falcão cara Aquele colombiano Será Opa Que violência Que cara Olha só O Welsh Invadiu É ele O gol Vai cutucado Arboleda Olha o Alexandre Jampone aí Olha que jogada bonita Que defesaço Agora o goleiro É um puta goleiro Olha esse Vai ver É o Bradley É o Bradley Cooper Tocou pro 17 Tocou pro 17 O Sonho Ih deixou no chão Invadiu a hora Olha só Que delícia Olha o gol Olha o gol Puta que Que isso Que isso Olha o palavrão Olha o palavrão Rapaz Não faz isso não Vamos pra 30 minutos de jogo 2x0 Tricolada Jogando muito bem Jogando no fino da bola E vem os carinha Eita Carrinho furado Ih De primeira no pau No pau Agora vem ele É o Bradley Welsh Bradley com sua categoria Bradley de novo Ele insiste É pro Sanders É o Watts O artilheiro da noite Que enfiada lá na direita E vem fazer o cruzamento Opa Ele parou Ele parou Ele vem por dentro Ele vai mandar a bola Eita caralho Tira a zaga do Ryan Vai o Cano Agora vem o contra-ataque O Easy Falcão Eita 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 Olha os caras Olha os caras Olha os caras Pela linha do fundo Bandeirantes Bandeirantes O Canal Do Sul Banks Patterson Welsh Para ele O Ante E passou Iiii Quem dá Precolha só Quem dá passagem Tem preferência Ele passou Aí ele de cara Para o goleiro Chuta a bola Pega na orelha da bola Faz muita curva E sai à direita Aqui em San Siro Está isso aí Rayo vai o Cano Zero Tricolada Futebol Clube Dois Era para mais Era para estar três Fora o baile Fora o baile Das debutantes Aí vem os caras Álvaro Garcia José Pozo Iiii Tá maluco Que paulada Tá cheio De raio vai o Cano Eita Tá danado Moleque Eita Perdeu A posse Para Isis Isis Valverde Vem aqui Pela direita Olha aí Olha o Baliu Baliu É o Baliu Não Tá belo bonito O Baliu Salvou Esse meu goleiro É um tiro na roça Ih Tem o cara do Rayo Vai o Cano Caído lá no gramado Ele não vai parar o jogo não Ih O Baliu Voltou 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 Perdeu Ih O Falcão Garcia Só vive machucado Tá velho Falcão vai sair Morreu Ai Ai Eita Carai Pisou errado Pisou errado Olha a cara dele de sofrimento Eita Sumiu daquela ali Sumiu Olha Saiu o Falcão Entrou outro aí Vamos lá Acalou Acalou o primeiro tempo Vamos pro segundo Tá legalzinho o jogo Não tá Tá legalzinho Tá legalzinho 2x0 Tricolada Modo carreira E é isso aí É a preparação Pra A temporada Do modo carreira É o torneio preparatório Né Vale uma grana É importante na hora de comprar Uma treta José José Pozo Álvaro Garcia Vem pra esquerda Eita 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 Ele passou Bonito Uh Que defesa Vai goleirão Vai abafar Banks de novo O Banks Agarra muito Ele sabe que é disso Olha aí Olha Agora Toca bonito Ai Quase É o Santi André Pozo José Pozo Ihhh Que isso Meu Deus O tal do Pozo Ele chuta mesmo Né De onde a gente vê Ele solta a bomba Ai Filho É um salto Bole Tudo Olha o José Pozo Saindo aí Ai Vai Eu tô tentando Empantar o jogo Mas a coisa Não tá legal Pra eles Olha aí O Niteca Que entra no lugar Do Falcão Garcia Boa Smith Saunders Bradley Cooper Binu Olha o Bradley De novo Olha a Catingoria Olha a Catingoria Que delícia Como é bom Ver alguém Sabe jogar futebol Ihhh Botou bonito Pra ele É pro gol Olha o gol What Zap What É o nome da fera É o camisa número 11 É o artilheiro Da partida Aqui Da equipe Tricolada Faz o terceiro Ele sabe que é disso É Disso Que o Pobo gosta Pera de cara Pro crime Ele foi lá E solta Toma Monade Caiota Que golaço É mais um gol dele Do Tobey Maguire E a torcida canta A torcida sabe O que é cantar No The Voice Olha o oley Olha o oley Bonito Eita Meteu um drible aí Sensacional Ali Vem os caras Olha o trejo Se enrolou todo Se enrolou todo O tal de trejo Eita O sangue Bonitão Bonitão Enfia Enfia Bonito Pra Flaher O goleiro saiu Ele tentou dar um balão no goleiro Isso é covardia Aí é covardia Com o moleque Miteca Vai Álvaro Garcia Ih Defurou no drible Ih Eita 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 Descrição Vai o cano Sai no santi Mais um aí Smith Price Bonitão Lá na caixa de catarro Ah Faltou o precisão Ó Álvaro Garcia Ó Álvaro Garcia É nome de rico Qual seu nome? Meu nome é Álvaro Garcia Price É escanteio 67 Vai 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 Incomoda Olha o cruzamento Passou por todo mundo É amigo É amigo Eita Agora não deu Hein Não Deu pro Benks É apegável Né Benks Pelo amor de Deus Essa bola Acho que era apegável Em cima de tu Benks Tioiro muito Muito Flexionado Diminuiu muito Seu tamanho Benks Opa Opa O Álvaro aí Metendo a porrada Depois ele faz Fala que é santo Seu amor Olha aí Olha esse cidadão Olha aí Olha o cruzamento Que ele vai fazer Olha a cabeçada Pela Linha de fundo Quase Quarto gol Gol trecolado Em cima do Lion Baiocano Olha aí Os caras de novo Cuidado com esse Álvaro Garcia Ele é o catiço Olha ele de novo Ali pela esquerda Ele tá fazendo Um inferninho dele Ali pela esquerda Agora ele se estrepou Parece o que Vai mamar Olha o Sarmento Olha o Sarmento Olha como Joga esse Sarmento Que entrou aí No segundo tempo Pra Fraujá Até agora Dá balão no goleiro Não filhão Mas eu vou bonitinho Que é isso De novo Você tentou Dar um balãozinho No goleiro Rapaz Olha lá O goleiro pegou Filho Tá de cara Pro crime E solta a bomba Filhão Oh Bradley Tirou Cutuca que dá Cutuca de novo Linha de fundo Vai entrar o Ramazani Ramazani e o lugar do Bradley Vamos lá Ramazani Mostra aqui você Também sabe que é disso Ih o Raio vai Vai o canto Tá trocando Trocando Não troca troca Ganhada Tô Tricolado De coração Tô No clube Tantas vezes Campeão Assina Pela sua Disciplina Tricolada Me domina Eu tenho amor Então olha Uma tanda de bola Do Álvaro Garcia Tô falando Que ele é especial Você encontra E agora Dá um tapa Ramazani Deu um tapa bonito Para ele Para o Welsh Olha 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 o gol Do Tricolada Do Tricolada Meu povo Ih Show Ainda sabe nem para onde vai lá Olha lá Ainda sabe nem para onde vai Ainda sabe nem para onde vai Eu sei se você ficou Não sei se você ficou não Onde eu estiver Quero estar com você Eita Tá doidão Foi bom saber nem para onde ir O tal de Flá Perdeu um caminhão de gol Agora fez um gol de cabeça A gente cantando Cada mala Rapaz Mala sem alça Olha o trejo Oh A delícia Ramazani Olha o Ramazani Meu Deus Quem assinou o contrato Com esse cidadão Como ele joga bola Ramazani É o pai da criança Olha aí Vem os caras aí Vem os caras aí Olha o contra-ataque Vem para a esquerda Jogada bonita aí Vai tentar fazer o cruzamento Deixa cruzamento Deixa cruzamento Puxa não Puxa não Puxa não Puxa não Benx É um puta de goleiro É um goleiro É um tal do Benx Eita Tô curado Eita 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 Gol Gol dos caras Easy 4 a 2 Os caras tô tomando de 4 tô comemorando o gol meu amigo Pega a bola e tenta virar o jogo Nem ele se acreditam nele Olha o lado do cara Vai me dar uma mole pro Easy Contra-2 Não ganha mais não Saunders 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 Tentou o drible Aí eu não consigo Deu certo Eita Porra Bicho ruim Da gota serena Tá Agora é contigo Agora é contigo Vai Vai Quero ver Quero ver você brilhar Brilha Faz teu nome Faz teu nome Ele fez Puta Tiraram na cabeça Maluco A bola é Trabalhinha Dominou Jogou 4 a 2 Pro trincolada Trincolada De coração Jogou Clube Tantas vezes Campeão Sina Pela sua Disciplina Tricolada Amigo Dominou Tem a bola Tricolada Salve Querido Pavilhão Vamos receber O troféu Aqui Isso Que isso Que isso Que câmera é essa Que câmera é essa Olha aí Campeão Olê Olê Campeão 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 Olê 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 Campeão Campeão Olê Mete italiano Meu Tá nem São Siro Mete italiano Olê Que bonito Tira foto Tira foto Boa Meus garotos Alegria do pai Alegria do papai Olha a cueca aparecendo A cueca preta Olha a câmera Olha a câmera Tem criança assistindo Meu irmão Isso Vocês sabem Que é disso É Disso Que a tricolada gosta Então É bonitão Gostaram Então fica ligado Tem mais vídeo Para vocês assistirem Estou indo nessa Um abraço Um beijo E um queijo Oi Campeão Boa